Cara, as minhas filhas, elas têm 8 e 10. E eu tô vivendo um desafio que talvez você tenha tido também com a Pietra. Que é o seguinte, cara. Eu tô precisando... Elas estão na idade e tá surgindo a necessidade de mostrar pra elas que a nossa vida que a gente tem não é a vida que todo mundo tem. Sim. Outro dia, isso daí me pegou porque a gente conversou depois e tal e aparentemente elas entenderam. Pô, eu vi a minha filha xingando, daquele jeito de criança, mas xingando um amiguinho de pobre. Eu fiquei, caralho, cara. Como é que eu não vi isso chegando? Porque assim, é um desafio a gente mostrar pros filhos que o mundo real não é o mundo que a gente vive, cara. A Pietra pegou, passou por isso? A gente veio falando no carro um pouco sobre isso, né? Passei, passei. Lógico que passei. Porque minha filha, quando era muito pequena, igual que a Pietra nasceu, eu e a Karina, a gente morava num apartamento em Niterói, que era... Às vezes eu tive que tirar minha filha do berço que tava tendo tiroteio no morro em frente, assim. Sabe, morava ali no Beltrão e tinha tiroteio no morro em frente. Eu via agachar, tirar minha filha do berço, ficava deitado com ela no chão, com medo de entrar bala pela vidraça. Mas a minha filha era muito pequena, ela não lembra. Minha mulher empurrava o cara que queria cortar a luz lá de casa, dizendo assim, tô com uma filha pequena, não corta. Já chegaram a cortar, a gente ficar com isopor, com gelo, com a comida dela. Eu dividi no miojo com a minha mulher. Mas ela não lembra. Quando ela começou a lembrar, ela já podia comprar uma Barbie, ela já podia viajar... Mesma coisa lá em casa. Pra ali, pra cá e tal, não sei o quê. E aí, há pouco tempo, eu vi uma coisa... Viralizou na internet. O Denzel Washington agora virou quase que um coach motivacional, né? Mais do que ator, ele virou um coach, né? Ele virou uma referência. Tem o risco bastante, Denzel Washington. É, ele é um cara genial, assim, tal. Eu acho ele brilhante como ator. E ele falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante, que ele falou isso assim, Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Que criam tempos difíceis. Que criam tempos difíceis. E isso é uma grande verdade. E aos poucos, você vai conseguir mostrar pra tua filha, e ela mesma vai entender que ela tem uma condição bacana, mas vai ter gente que vai ter uma condição melhor do que ela. e ela vai chegar em casa e vai sentir que essa pessoa foi preconceituosa com ela. Aí você vai falar assim, você foi preconceituosa com essa daqui. Você entendeu o que aquela pessoa sentiu? Quando você disse que ela era pobre? Aí, isso vai começar a despertar. Quando a gente tem uma educação, quando a gente dá uma educação boa, eu tenho certeza que você dá uma educação boa pra teus filhos, uma hora, isso vai começar a aparecer. E o mais importante é você saber dizer não. Não. Isso você não vai ter agora. Porque o não dói pra gente que é pai. Por exemplo, quando a gente não teve, e a gente pode dar, mas é muito importante que você diga assim, agora não. Me faça entender que você merece. Porque senão fica tudo muito fácil, Igor. Se não é isso, pai, eu quero... Eu me lembro de uma situação que eu vivi, logo que as coisas começaram a melhorar, e eu levei minha filha pra Nova York pela primeira vez. Tinha uma época que eu chamava uma boneca chamada... Baby Alive? Não, não sei o quê. Era uma loja que a boneca se vestia, a boneca igual a criança, vendia a roupa da criança, a roupa da boneca. Eu esqueci agora o nome dessa boneca. Faz tempo? Faz. Minha filha tinha 5, 6 anos de idade. Não, não sei. É, era uma... Eu esqueci, não... Eu vou lembrar daqui a pouco dessa boneca qual era. Que ela parecia se escolher a cor do cabelo igual da tua filha, cor de pele, cor dos olhos. A roupa você comprava igual. Tinha boneca, inclusive, que vendia cadeirante, se a criança fosse cadeirante, de óculos, se a criança usasse óculos e tudo mais. E eu entrei nessa loja com a minha filha, graças a Deus as coisas estavam indo bem já. Eu comprei tudo pra minha filha da boneca. Tudo. Comprei a roupa igual. Comprei várias roupas pra boneca. Comprei a roupa pra ela igual. Tudo, não sei o quê. Os acessórios e tal. Fomos pro hotel e uma das coisas era uma camisola. Parecia uma camisola de época, assim, meio, sabe? Meio vitoriana, assim, uma camisola... E a minha filha dormiu com aquela camisola. No dia seguinte, ela tirou a camisola pra gente sair pra passear. Largou em cima da cama de qualquer jeito. A moça que veio pegar os lençóis pra limpar, levou com roupa, com tudo. Minha filha... Pai, a moça pegou a minha camisola e jogou fora e tal. Aí eu, o pai, que não queria ver minha filha, eu falei assim, a gente vai na loja comprar outra. A minha mulher falou assim, não, você não vai comprar outra. Você tinha que ter que tomar cuidado com a sua camisola. Perdeu a camisola. Você tem que entender que a gente tem cuidado que a gente tem. Que nada vem fácil. Porque, diferente de mim, a minha mulher teve uma infância muito difícil. A minha sogra trabalhava na Mesbla. Posso falar porque não existe mais a marca aqui. E a primeira Barbie da minha mulher não tinha um braço. Porque os funcionários da Mesbla podiam comprar mais barato as bonecas que vinham com defeito. Então, a minha mulher nunca teve um brinquedo na infância dela que não tivesse um defeito. Porque a minha sogra não podia comprar. Então, ela falou assim, você tem uma Barbie nova que você abriu a caixa? Agradeça. Sua mãe nunca teve. Eu fui feliz. E eu virei uma mulher melhor. Então, a gente, aos poucos, a minha mulher foi me ensinando a ser pai. Por isso que eu falei assim, minha mulher me ensinou a ser homem, ser pai. E a minha filha me ensinou a ser pai também. A aprender a dizer não com uma dor no coração tremenda. Como agora, a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, vocês estão se mudando para Miami, mas eu vou ficar em Orlando porque eu fui promovida, porque eu preciso ficar aqui. Por mais que eu queira ir para Miami, mas eu, profissionalmente, eu preciso crescer e ficar aqui. E isso é porque eu criei uma mulher que hoje só me dá orgulho. Eu olhei para a minha mulher e falei assim, fizemos um bom trabalho como pai e mãe. Não acertamos sempre. Vamos errar. Vamos querer abraçar. Não vamos querer que chore. A gente vai querer, vem cá, deixa que o papai te proteja. A gente vai querer isso o resto da nossa vida. Minha filha vai fazer 24 anos, é uma mulher. Eu vou querer isso o resto da vida. Ela terminou o namoro com um garoto que eu estava falando do carro agora. Eu até hoje estou vivo do garoto, que eu gostava do menino. Ela terminou o namoro, ela já está em outro, já namorou outro e tudo mais. E eu ainda estou assim, pô, é o meu eterno genro e tal, não sei o quê. Mas eu tenho que entender que para ela foi melhor. Ela está feliz, assim. Mas a gente quer que ela seja sempre a menina. Mas a gente engole, engole e aplaude a mulher que ela está virando. Graças a minha mulher e graças a mim também. Não vou também embacar o humilde, não. Eu fui um pai, eu soube dizer não. Eu errei, mas eu acho que eu acertei mais. Eu estou trabalhando. E você vai acertar mais. Você vai acertar mais. Você vai acertar mais, pode ter certeza. Você tem muito tempo para errar e muito mais tempo para acertar. Porra.